Cerca de 2 mil jovens de 18 anos que se alistaram para o serviço militar e foram dispensados se reuniram na tarde desta quarta-feira na Praça da Catedral para fazer o juramento à bandeira nacional. Exatamente, esses 2 mil são os dispensados da classe de 92 que hoje estão recebendo o seu documento e finalizando a parte final do compromisso com o Exército Brasileiro. O juramento é um ato obrigatório, mas também se torna uma demonstração de amor à pátria. Com certeza, esses que estão recebendo hoje são os que não vão servir, mas é importante esse documento porque esse documento será de muita valia na sua vida civil. Esse jovem diz que se sente feliz por estar fazendo a sua parte. Sempre é importante, porque a gente tem que honrar a nossa pátria. Eu queria servir, eu queria, só que achei melhor ser dispensado por causa do trabalho, que eu tenho que cuidar em casa também.